E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo aqui no canal Doutor São Paulino. E que jogo foi esse, meus amigos, minhas amigas? Que vitória sensacional do São Paulo, que venceu o Vasco por 4x2 no Morumbi, praticamente nos acréscimos. E com esse resultado, o São Paulo se mantém invicto, né? Na era Dorival Júnior, que sinceramente teve muita sorte, né? No resultado dessa partida, vamos comentar mais no decorrer do vídeo. Vamos ao vídeo de pós-jogo, meu nome é Seiji, eu volto depois da vinheta. Retornando, meus amigos e minhas amigas, e já deixe seus comentários aqui embaixo, o que vocês acharam dessa vitória do São Paulo? Merecedora? Ou o Vasco merecia um resultado melhor? Ou o empate ficaria de bom tamanho para as duas equipes? O que vocês acharam aí da estratégia do Dorival, as substituições? Comenta aí, aproveite também, deixa um like, fortalece muito o canal, nos ajuda muito na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber as novas notificações. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Estamos agora na meta para 4 mil inscritos, tá? Então se inscreva aí, nos ajude. Lembrando que eu vou fazer um sorteio de uma camisa oficial quando a gente alcançar essa meta. Lembrando também, clube de membros, aqui no botão embaixo, dá uma olhadinha nos planos. Se puder assinar, 1,99 ali, baratinho. Se puder assinar, ajuda muita gente aqui no canal. Então, obrigado a todos vocês. O São Paulo não fez uma boa partida como vinha sendo as anteriores. Em muitos momentos o time foi dominado ali pelo Vasco, que, na minha visão, não é um time ruim, tá? Mas que tem muitas falhas defensivas ali. O Léo, a gente sabe como é. O Robson também não é um zagueiro confiável. E nisso que o São Paulo se deu bem para fazer os gols ali na primeira etapa. Sendo que um deles, né, é um belo contra-ataque, né, com o Nestor e o Luciano. No segundo tempo o Vasco empatou, conseguiu um empate ali. E as mexidas do Zorival acabou piorando o time, né, na minha visão aí. Mas os que entraram, principalmente o Rato ali, ajudou também nos dois gols finais, né. Então, a participação do Rato ali foi importante, né, que definiu o placar aí, a vitória do São Paulo. Vamos falar da escalação agora, né. Como já vimos dizendo aí, né, o Arboleda foi poupado mesmo, né, por conta daquela fadiga muscular. E o Dorival escalou no seu lugar o Diego Costa, tá? E mantendo aí o Beraldo, né, o Rafinha na lateral direita e o Caio Paulista voltando na lateral esquerda. E ele também poupou o Pablo Maia, mas esse ficou no banco de reserva, né. O Pablo Maia também está com muitos jogos aí, né. O Dorival até comentou, né, para evitar algum desgaste aí, né. E a escalação inicial foi essa, né. Vamos pôr aqui na tela para a gente ver, tá. Com Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista. Luan, Gabriel Neves e Nestor. Marcos Paulo, Luciano e Caleri, tá. Esse é o time escalado pelo Dorival, né. Eu entendi ali com a princípio ali três atacantes, né. O Marcos Paulo, Luciano e o Caleri, tá, revezando ali, né. E ali os laterais ajudando também, né. Principalmente o Caio Paulista, tá. Mas o Vasco sufocou bem o São Paulo, né. A gente vai comentar sobre os dois tempos aí da partida. O São Paulo começou, né, a partida aí sendo bem impressionado pelo adversário. Que já teve ali uma ótima chance aos dois minutos, né. O Galarza pegou um rebote ali da zaga. Chutou da meia lua. O Rafael se esticou todo, né. E defendeu ali bem no canto, perto da trave. Jogando a bola para escanteio. E o Tricolor não tinha nenhum sucesso ali nas investidas no ataque. Até tentou alguma coisa, mas nada, nada produtivo. E viu o Vasco chegar mais perto do gol, né. Aos 19, o Luciano perdeu a bola para o Figueiredo ali na lateral da área. E ele, né, o Figueiredo tentou surpreender o Rafael. O Rafael chutando dali onde ele estava mesmo. Mas o goleiro, o goleiro São Paulinho estava atento. E defendeu mais uma vez. O Rafael muito importante nesse começo de jogo. Se o São Paulo toma um gol ali nesse momento. Seria bem difícil reverter, né. E aos 23, a tentativa de tabela que o São Paulo sempre realizou. E nesse jogo tentou também. Começou a dar certo ali pela esquerda, né. O Marcos Paulo, o Luciano e o Caleri. Os três jogadores ali tabelaram entre si. E o Caleri abriu o placar no vacilo ali do Léo. Que a gente já conhece. Deixou o Caleri livre. E o Caleri completou para a rede de São Paulo 1x0. Nos poucos momentos que o São Paulo chegou. E chegou para valer, marcando o gol, né. E após o gol, o time carioca continuou atacando, né. Mas ali aos 36, no pé de pressiona. Que o Dorival exige que o time faz. O Caleri teve mais uma chance. Mas chutou mal. Chutou nas mãos do goleiro ali. Ao receber um passe do Luciano. Um momento ali, né. São Paulo não poderia ter perdido. Mas aos 41, o Vasco era todo ataque, né. Estava ali numa cobrança de escanteio. O Vasco estava todo na área do São Paulo. O Nestor roubou a bola. Conseguiu roubar a bola. Deixou a bola com o Luciano. E os dois aceleraram. Foram no contra-ataque muito rápido. O Luciano devolveu a bola para o Camisa 11. O Nestor. E o Nestor foi indo, foi indo. Deu um corte no Robson Bambu. E bateu forte de direita. Um golaço. São Paulo 2x0. Que ali deu uma aliviada, né. São Paulo que não vinha jogando bem. Com 2x0 no placar. A gente ficaria tranquilo. Ia para o intervalo 2x0. Bem tranquilo. Mas, como eu falei, tudo encaminhava para uma vitória tranquila. Mas, o Vasco diminuiu com barros de cabeça. Ao subir mais que o Caio Paulista. Ali num cruzamento despretensioso. A bola subiu muito, né. No cruzamento. E ele cabeceou. A bola foi no canto ali. Surpreendeu o Rafael. Não acho que o Rafael falhou no lance. Muita gente tem falado aí. Mas, né. Um gol ali que, né. Não era para ter tomado, né. E assim terminou a primeira etapa. São Paulo 2x0. Vasco 1. No intervalo, né. Saiu o Marcos Paulo. E entrou o Pablo Maia. Informações preliminares aí. Que o Marcos Paulo saiu. Sentindo um probleminha na perna, né. Então, vamos averiguar. Depois a gente volta com mais informações aqui. E a etapa final. Continuou com o Vasco. Pressionando o São Paulo. E já com 20 segundos. Da etapa final. E o Rafael saiu mal do gol. E o Gabriel Peck. Teve a chance ali do empate. Mas acertou o travessão. Aos 12 saiu o Gabriel Neves. Entrou o Alisson. A gente não entende a insistência. Do Alisson, né. A gente critica muito. Mas assim. Eu até entendo. Nessa tentativa agora do Dorival. Para o Alisson segurar mais a bola. Que ele tem essa melhor capacidade. Vamos dizer assim. De segurar mais a bola. Porque o São Paulo não estava conseguindo segurar a bola na frente. A bola ia para frente e voltava. Bati e voltava. Mas a gente viu que o Alisson também não conseguiu fazer nada de produtivo. Não conseguiu fazer essa função. Aos 13. O Luciano arriscou de longe. E chutou por cima. E o São Paulo não conseguia articular nada. De perigo. E não conseguia chegar ao gol do Vasco. Aí o Dorival mexeu de novo. Saiu o Luan. E entrou o Rato aos 26. O Rato que não vem jogando boas partidas. Ele entrou aí com mais uma solução. O Rato também é um jogador que prende mais a bola. Que tenta jogadas individuais. E é boa na bola parada também. E aos 31. As últimas trocas. Saíram Kaleri, Nestor. Entraram Juan e Michel Araújo. E o São Paulo que não fez nada no segundo tempo. Teve a chance ali de matar. O jogo com o Rato. Com um contra-ataque armado pelo Juan. Aos 36. Mas o Rato aí chutou para fora. Mas aí quem não faz. Leva né. Já dizia o ditado. Aos 37. O Vasco empatou. Com Galarza. E uma falha de marcação ali da defesa. Principalmente do Pablo Maia. Deixou ele livre na área. E ele bateu forte. A bola ainda subiu. Bateu na travessão. E entrou. E o Rafael nada pôde fazer. Mas ali né. Naquele momento 2x2. A gente dá aquele né. Aquele. Vamos dizer. Aquela tristeza né. Que o time. Com 2x0 no placar. Deixar empatar. A gente. Já viu muito filme assim né. Tá. Mas. Não tinha acabado ali no jogo. Né. Um escanteio cobrado por Rato. Né. Que a gente fala. Pelo menos o Rato é bom. Na bola parada. Aos 43. O Beraldo subiu ali sozinho. Subiu não né. Ele só desviou de cabeça. E fez o primeiro gol dele. Com a camisa tricolor. São Paulo fazia o terceiro gol naquele momento. Importantíssimo né. E o Vasco que tava. Ali. Né. Com a moral toda né. Desmoronou naquele momento né. E aos 46. Os 46. O Pablo Maia fez um corte ali. Na entrada da área. Né. A bola ficou ali com. Com o Michel Araújo. Num contra. Contra golpe fatal. Ele arrancou. Ele arrancou pelo meio. Serviu o Rato. Ali na direita. E o Rato. Numa ótima visão. Viu o Juan. Dentro da área. Sozinho. E o Juan. Só. Empurrou para as redes. Na saída do goleiro. Léo Jardim. Um belo gol de São Paulo. Também. Contra ataque. São Paulo tem feito. Muitos gols assim. Né. E aí. 4 a 2. Né. Um alívio total. Né. E aí. Ainda cabia mais. Né. Ainda cabia mais. Aos 54 minutos. Né. O árbitro. Tinha dado. 10 minutos de acréscimo. Aos 54. Teria um golaço. Do Caio Paulista. Ele entrou na área. Driblando todo mundo ali. Tá. E chutou bem de esquerda. Muito forte. Mas o goleiro conseguiu. Fazer uma ótima defesa também. E assim acabou o jogo. São Paulo 4. Vasco 2. Um jogo eletrizante. Né. Que mostrou aí. O São Paulo. Bem forte. Na parte. Ofensiva. Né. Mas mostrou algumas falhas. Defensivas. Agora vamos. Para as notas. Dos jogadores. Né. Comenta aí. Se vocês concordam. Comigo. Tá aí na tela. Rafael. Pra mim. Eu vou dar uma nota 7. Eu não acho que ele tenha culpa. Nos gols. E salvou. Dois lances ali no primeiro tempo. Que poderia mudar o rumo da partida. O Rafael. Tem sido uma peça fundamental. Do São Paulo. Nessa temporada. Rafinha 6. Né. Eu achei que não comprometeu. É. É. Não fez uma partida brilhante. Mas. Né. Eu acho que. Não atacou tanto. Né. Mas acho que foi. Seguro. O Diego Costa. Também 6. Né. Também. Acho que não comprometeu. A gente tinha um medo. É. Dele. Né. Eu acho que assim. Uma falha. Da defesa. Foi mais geral. Né. Uma falha de cobertura. Tá. Mas. Individualmente. Acho que ele foi bem. Né. Beraldo 8. Né. Beraldo com um gol. Mostrando aí. Que é um grande zagueiro. Caio Paulista 6 e meio. Né. O Caio Paulista teve ali. No primeiro gol do Vasco. Né. Ele subiu. Não conseguiu tirar. Mas. Mostrou. Muita força física. Muita capacidade de ataque. Né. E boa cobertura também na defesa. O Luan. 6. Né. O Luan. Achei que fez mal o primeiro tempo. No segundo tempo. Eu acho que ele melhorou um pouco. Tá. Mas. O Luan ainda tem que melhorar muito. Né. Tá errando muitos passes. E tal. Ele saiu pra entrada do Wellington Rato. 7. Né. O Wellington Rato. Duas assistências. No jogo. Né. Perfeito. Né. Mas o Rato ainda. Tem que voltar. Que ele ser. Aquele rato do Campeonato Paulista. Gabriel Neves. 6.5. Gabriel Neves. Sempre. Né. Que aqueles bons passes dele. Tá. Mas São Paulo ali. Não foi tão produtivo no ataque. Né. E aí. Não ajudou muito. Alisson. 6. Eu até repito. Né. Eu entendo a entrada dele ali. Porque ele. Ele segura mais a bola. Ele amarra mais o jogo. São Paulo precisaria. É. Ter mais posse de bola. Naquele momento ali. É. Mas a bola estava vindo e voltando. Né. Rápido demais. Mas ele não conseguiu. Né. Mas não vou também dar uma nota muito baixa. Por conta da vitória. Né. Nestor. 7.5. Eu gostei do jogo do Nestor. Né. Fez um golaço. Participativo. Tá. Que continue assim. Nestor. Que saiba chutar também. Né. Um bom chute. Ele saiu pra entrada do Michel Araújo. 7.5. Michel Araújo. Tá também jogando muito bem. Né. Fez aquela arrancada. No quarto gol. Né. Marcos Paulo 7. Também tá sendo muito importante aí. Né. Com boas assistências. Pablo Maia entrou no seu lugar. 6.5. Pablo Maia vinha bem. Depois falhou no segundo gol do. Do Vasco. Mas também na. No quarto gol ali. Ele fez um. Uma. Um corte ali. Providencial. Que. Que iniciou. O contra-ataque. Né. Então. 6.5. Pablo Maia. Luciano 8.5. Pra mim. Luciano. Muito bem na partida. Muito ligado. É. Muito participativo. Teve um lance ali. Que ele tentou frio lá. E perdeu a bola pro Figueiredo. Mas depois ele foi. Foi muito bem. Né. Distribuindo bolas. Né. Não segurando a bola. Né. Passes rápidos. Né. E participou ali de muitos lances. Então. Pra mim. Até o melhor da partida. E eu que vinha. Criticando muito. Agora. Né. Estou aqui para elogiá-lo. Caleri 8. Fez um gol. Né. Primeiro jogo do Caleri. Contra o Vasco. Aí na história. Já marcou um gol. Né. O Caleri. Nosso artilheiro. E saiu para a entrada do Juan. Juan. E aí. Né. Né. A cara a cara com o goleiro. Não desperdiçou. É isso aí Juan. É isso aí que a gente espera. De você. Né. Como um grande centroavante aí. Que a gente espera que você seja. E o Dorival Júnior. Nota 7. Né. Escalou o que tinha que escalar. Né. Eu acho que ele. Mexeu um pouco errado. Tá. Acho que ele até tentou. Alguma coisa ali. Mas. No final. Acabou dando certo. E o cara. Tem sorte também. Né. Acho que assim. O a sorte. Acompanha. Né. Quem é competente. E o prêmio do autor. Pro. Pro Luciano. Né. Pra mim. Né. E eu que vinha sempre criticando. Colocando ele como. Do pior da partida. Hoje eu vou colocar. Como o melhor. Mas. Claro. O Beirado foi muito bem. Eu acho que o Nestor foi bem. Tá. E. O Bicharaú já entrou bem. Tá. E. Mas. Acho que o Luciano. Né. Dos últimos jogos aí. O Luciano fez. Uma bela partida. E o lixo. Né. Eu não gostaria de. Pôr ninguém. Né. Pra uma vitória dessa. Mas acho que o Luan. O Luan ali. Né. Destoa. Tá destoando um pouco. Dos outros jogadores. Né. Eu acho que ele não tá na mesma rotação. Dos outros jogadores. Então eu vou pôr aqui. Né. Só pra. Pra dar um alerta. Né. Que ele precisa. Melhorar. Melhorar. É. Não só a forma física. Né. Mas parte técnica também. É. Ficar mais ligado na partida. Prestar atenção. O que está acontecendo na partida. Parece que ele. Não. Não está ligado. Não está ligado. Né. Como está sendo. O jogo. Errando muitas coisas. Né. Mas. Ainda acredito ainda. Que ele possa melhorar o futebol. Vamos. Vamos a classificação agora. do Brasileirão. Do Brasileirão. Do Brasileirão. Com esse resultado. São Paulo. Está em sétimo lugar. E com 12 pontos. Né. Uma campanha. Até boa. Né. É. O que a gente via prevendo. Aí. Né. Mas o time. Está respondendo. Com a chegada do Dorival Júnior. Né. E o Flamengo. Né. Pode chegar aos mesmos 12 pontos. Aí. Mas. Né. Vai ter que tirar aí. Um saldo de 3 gols. Né. Para alcançar o São Paulo. Né. Apesar que o Flamengo vai jogar. Contra o Corinthians. E eu acho que não vai ser. Muito difícil acontecer isso não. Mas. Né. No máximo aí. O São Paulo. Cai para o oitavo lugar. Mas tranquilo. Né. Acho que o São Paulo. Está mantendo ali. Uma boa posição. Né. A gente tinha. Uma expectativa muito ruim. Mas o time agora. Está respondendo muito bem. Acredito ali que o São Paulo. Vai ficar ali. Ainda nas primeiras posições. E o São Paulo. Né. Que muitas vezes. Né. E várias vezes. Né. Aconteceu. Do São Paulo. Deixar de ganhar ali. Nos últimos minutos. Dessa vez. Foi o contrário. Né. O São Paulo. Conseguiu a vitória. Ali praticamente. Nos acréscimos. Né. O time não fez. Uma. Uma boa exibição. Né. A gente tem que falar a verdade. Acho que o time. É. Cometeu algumas falhas aí. Defensivas. Né. É. Assim. Acho que a boleda. Faz muita falta. Nesse time. Jogada aérea. São Paulo sofre muito. São Paulo sofre muito. São Paulo sofre muito. Sem a boleda. Né. Né. Nesse caso aí. Né. Vamos. Colocar. Né. Que a sorte. Nos salvou. Sim. A sorte. A sorte dos competentes. A competência. Né. E a sorte que o Dorival está tendo. Nesse início de trabalho. Né. Isso é bom. Bom saber. Né. Que. Que o cara é competente. E. Tem sorte também. Né. Então a gente. A gente. Fica com esperanças. De um. Uns dias. Semanas. E meses. E uma temporada. Bem melhor. Tá. Meus amigos. Minhas amigas. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixa um like. Fortalece muito o canal. Nos ajuda muito. Na divulgação. Se você não for inscrito. Se inscreva. E acione o sininho. Para receber as novas notificações. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado mesmo. Estamos aí. Na luta agora. Para 4 mil inscritos. Se inscreva. Nos ajude. Lembrando aqui. Clube de membros. Dá uma olhadinha nos planos. Tá. Nos ajude também. Né. A confeccionar aqui o canal. Tá bom. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.